Jason da batida É o Mike Daquele jeito Quero ver se não vai Aqui é Pedro, puxa mão na cara Aqui não falta nada, por favor não se acanhe Pode, pode se chegar que aqui só tem sujito homem Aqui não falta nada, por favor não se acanhe Pode, pode se chegar que aqui só tem sujito homem Se quer dançar, tome Se quer bebê, tome Se quer sarrar Se quer dançar, tome Se quer bebê, tome Se quer dançar, tome Se quer bebê, tome Se quer dançar, tome Se quer bebê, tome Se quer sarrar, tome Se quer bebê, tome Tome É o Mike pro cada um O som do paredão Pensa, pensa Tome Dóvinha, aqui não falta nada Por favor não se acanhe Pode pode se chegar que aqui só tem sujito homem Aqui não falta nada, por favor não se acanhe Pode pode se chegar que aqui só tem sujito homem Se quer dançar, tome se quer bebê Tome se quer sarrar Tome, tome, tome Se quer dançar, tome se quer bebê Tome se quer sarrar Tome, 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 se quer dançar Tome, se querraktivir Tome, 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 se quer dançar Tome, 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 tome E pra cantar comigo eu vou chamar ele lá de natal MCM10 E pra cantar comigo eu vou chamar ele lá de natal MCM10